Música Eu sou refugiado palestino no Brasil Vocês refugiados brasileiros do Brasil Música Vários esforços vêm sendo feitos pela OIM, pelas agências do sistema ONU, pela sociedade civil e pelo governo, especialmente os governos locais com apoio do governo federal, para que o migrante chegue ao país tem uma estrutura mínima de acolhida quando for um planteante de refúgio ou um migrante em situação humanitária ou um migrante econômico em condições de vulnerabilidade e hoje nós temos trabalhado também, na próxima etapa desse processo, é discutir a interiorização dos migrantes que chegam ao país, especialmente esses migrantes que chegam em grande fluxo, por exemplo, da Venezuela ao Brasil, para que eles possam, se quiserem, se interiorizar A questão da xenofobia, ela é, de fato, muito interessante e muito importante de ser avaliada e de ser estudada porque nós, enquanto brasileiros, nós migramos nós, enquanto pessoas, nós migramos migrar é um direito, migrar é essencial migrar sempre fez parte da realidade humana então, é muito difícil independente para quem quer que seja conseguir se integrar a uma nova cultura e eu não digo só relacionado a refúgio, a migração, a deslocamento é muito difícil você, às vezes, se integrar em um novo bairro imagina um novo país numa nova cultura